Olá, nós estamos ou acabamos de comemorar no último dia 31, 503 anos da reforma protestante que aconteceu no século XVI com Martí Lutero e posteriormente outros nomes, dentre eles João Calvino. E pensando nessa data tão significativa, nós pudemos aqui preparar duas aulas para que a igreja possa estar se inteirando acerca de um tema tão antigo, 503 anos de reforma, mas tão presente nos dias de hoje também. Então nós vamos estudar sobre o pensamento político e econômico de Calvino. Serão duas aulas, estarei dando a primeira aula, depois uma segunda aula falando sobre o pensamento econômico voltado para o capitalismo. Então nós vamos ver o que pensou Calvino sobre esse tema, o que os sociólogos falaram sobre isso, qual análise que nós precisamos ter acerca de tema tão relevante como esse. Então a gente vai estar iniciando aqui. Então é um livro chamado Calvino, Vida, Influência e Teologia. E esse conteúdo está nos seus capítulos 2 e 3 desse livro, Calvino, Vida, Influência e Teologia, do reverendo Wilson de Castro. Bom, pensamento político e econômico de Calvino. Antes de tudo, a gente precisa lembrar quem foi Calvino. Calvino nasceu em 10 de setembro de 1509. Já aos 14 anos, foi estudar em Paris, preparando-se para entrar na universidade. 14 anos. Olha só, Calvino estudou gramática, filosofia, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. O moço era bem capacitado, bem dotado intelectualmente. Em 1528, com 19 anos, Calvino já iniciou seus estudos sobre direito. Começou a estudar direito. E possivelmente foi nesse período entre 1533 e 1534 que Calvino tenha se convertido, de fato, ao cristianismo por influência de um primo chamado Robert Olivetan. Então, os historiadores não têm uma data precisa. Têm mais ou menos a ideia de que tenha sido 1533, 1534, quando aconteceu a conversão, a mudança, de fato, da vida de João Calvino. Calvino, como um francês, ele era de origem francesa, A França passou por um período de perseguição, quando a influência da reforma chegou até a França. E aí os crentes, os protestantes franceses, eram chamados de huguenotes. E por conta da perseguição que o catolicismo romano impôs sobre os protestantes convertidos, que agora abraçaram a reforma, naqueles dias pós-Lutero, aconteceu que muitos franceses migraram para Genebra. Esses protestantes haviam fugido, visto a perseguição que sofreram na França. E mais de mil franceses foram mortos numa perseguição sangreta, que é tão conhecida, chamada de Noite de São Bartolomeu. Em uma outra ocasião, nós podemos conversar sobre esse tema. O que aconteceu? O que gerou essa questão? Então, Calvino, ele é um refugiado que está saindo da França e indo para Genebra. Importante a gente entender como era Genebra antes de Calvino. Genebra, no século XVI, era uma cidade suíça de fala francesa. Havia uma acirrada luta pelo poder entre o bispo católico e o duque. Havia um conflito político e religioso ali, quem mandava mais. Havia guerras entre os moradores, conflito entre os concidadãos de Genebra. E foi nesse cenário que João Calvino vai fazer uma viagem em direção à cidade de Estrasburgo. E ao decidir apenas pernoitar ali uma noite, aquilo propiciou uma reflexão e um convite de Farel para que Calvino permanecesse em Genebra. Farel é uma figura que vai aparecer porque ele tem uma importância tremenda como um dos pregadores reformados daquele contexto. A convite de Farel, então, Calvino pernoita ali e acaba que Calvino fica em Genebra. A cidade de Genebra, então, foi o ponto central para o treinamento e a expansão da reforma calvinista. Então, Genebra é o local onde todo aquele conteúdo que aconteceu na Alemanha com Marti Lutero e toda uma construção bíblico-teológica que vai sendo estabelecida a partir de Lutero, Calvino e os pré-reformadores e Calvino, isso vai se fortalecendo de tal forma que agora Calvino tem a oportunidade de, de alguma forma, ser usado para implementar todo um sistema teológico dentro desse contexto de Genebra. Em Genebra, Calvino foi um líder. Há um consenso entre os historiadores em apresentar Calvino como um líder claramente relacionado com os problemas do seu tempo e naquele contexto. Então, Calvino não era alguém alheio à realidade socioeconômica, cultural, de onde ele estava. A cidade já havia experimentado resultados transformadores, tudo fruto de sua adesão à fé reformada. Então, a cidade já estava evangelizada, estava absorvendo agora esse conteúdo que os reformadores estavam, que eles passaram a estabelecer. Lembra lá daqueles cinco pilares da reforma? Só Cristo, só a graça, só a fé, só a glória de Deus e só as escrituras. Esses pilares foram sendo sedimentados dentro desse contexto de Genebra, através das pregações de Guilherme Farel. Mas, ao longo, mas algo faltava ainda. Além do que Farel estava ensinando, faltava algo que, na providência divina, Deus vai permitir que Calvino seja usado para que algo além disso acontecesse. A liderança organizadora participava e contextualizada de João Calvino produziu uma verdadeira reforma urbana em todos os níveis. Como eu disse, já que Calvino não era alguém alheio à realidade do que acontecia no contexto sociocultural de Genebra, a sua participação foi tão importante, tão relevante, que trouxe algumas mudanças significativas. E é exatamente isso que a gente quer conhecer. É exatamente isso que o livro, Calvino, sua vida e obra, e influência quer nos ensinar. Aí vem algumas perguntas que precisamos fazer. Por quê? O que aconteceu para gerar essa reviravolta em Genebra que gerou tanto impacto e tanta transformação? Aí vem esse ponto de interrogação. O que aconteceu ali para causar esse reboliço, essa mudança? O que os pensadores, então, vêm depois falar sobre Calvino? Então, eu vou tentar passar algumas frases de alguns historiadores, alguns sociólogos que leram o que aconteceu naquele período e o que eles falaram sobre Calvino. Um deles diz assim, que Calvino é o líder que faz. Ele fala assim, o líder faz as coisas acontecerem, jamais são marionetes, eles agem. Calvino, portanto, é tido como esse líder porque ele agiu, ele não ficou apenas na contemplação. Estefan disse o seguinte sobre Calvino, Calvino nunca soube o que é gozar a juventude, ele já nasceu adulto, ele era de uma total falta de sensualidade. Aí uma visão, na verdade, como se Calvino não tivesse tempo para o lúdico, para o prazer, para a brincadeira. Ele era tão focado naquilo que ele queria, entendo eu que essa frase quer remontar exatamente essa questão. Então, para a gente entender um pouquinho da personalidade de Calvino. Então, alguém muito focado, alguém muito direto naquilo que ele queria, naquilo que ele entendia sendo a sua capacidade de influência, de intervenção e de ação. O sociólogo Max Weber, o que ele vai falar sobre Calvino? Max Weber é um sociólogo que nasceu em 1864, faleceu 14 de junho de 1920, um dos precursores da sociologia econômica. E ele tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele vai, então, falar muita coisa sobre esse período. Então, nós vamos ver o que Max Weber vai falar sobre Calvino. Ele é, sim, embora morreu muito cedo, me parece que 50 e poucos anos, mas Max Weber é alguém que, de alguma forma, tem uma escrita, porque o sociólogo não intervém naquele evento, ele apenas descreve o evento. E o que ele vai descrever do que está acontecendo nesse período, nesse cenário? Ele diz o seguinte, que a presença de Calvino em Genebra se deu por dois motivos, motivos teológicos, que se misturou a questões civis. Quer dizer, a reforma estava se expandindo, houve perseguição na França, Calvino, um francês, que agora vai se refugiar em Genebra, ele casualmente passa ali e pernoita ali, e acaba que ele fica em Genebra e vai se envolvendo com as questões sociais da cidade, mas ele era um dos que fazia parte, de alguma forma, desse movimento que estava crescendo dia após dia, que eram as influências da reforma protestante. Então, Genebra havia recebido os refugiados, o guenotes, e aí ficou a pergunta, um monte de refugiados na cidade, quem é que deveria cuidar deles? O Estado? A igreja? Quem seriam os responsáveis para cuidar de abrigo, alimentação, emprego, cadastro daquelas pessoas, para saber quem elas são? Quem deveria cuidar disso? O Estado ou a igreja? A gente está tendo aí esse momento no nosso país, de muitos venezolanos vindo, por conta da proximidade de fronteira, e o governo brasileiro, na verdade, abraçou esses venezuelanos, e aí, para que haja ordem, ele fez cadastro, ele recebeu essas pessoas, até, de alguma forma, direcionou essas pessoas para alguns estados, e, ao mesmo tempo, alguns já estão até trabalhando. Eu já vi reportagem de venezuelano trabalhando, porque alguém os acolheu. Foi exatamente isso que aconteceu naquele tempo. O que fazer agora com esses huguenotes que estavam em Genebra, sem emprego, sem saúde, sem casa, sem estruturas básicas, sem alimento? Quem deveria cuidar? E foi nesse contexto que essas duas coisas se confundindo, ou se ajustando, fez com que houvesse uma intervenção de Calvino naquele contexto de Genebra. O que Calvino fez ali? Então, ele, primeiro, ele empenhou em conscientizar os cidadãos para que fossem cristãos, não apenas de nome, mas, de fato, uma conscientização. Cristão? Vamos ser cristão mesmo, de fato. Segundo, ele não se empenhou em estabelecer uma doutrina política à parte da teologia, mas, inevitavelmente, elas se encontravam. Aí, você pode me perguntar, mas quem era Calvino nesse cenário de Genebra? A maioria dos autores não colocam Calvino como prefeito de Genebra, como alguém que tinha um cargo público em Genebra, mas colocam Calvino como um dos líderes, um dos notáveis, ele era como se fosse um conselheiro. E me parece que a influência dele foi tão, tão forte que o movimento passou até a ser batizado com o nome dele. Então, na aula 2, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, mas Calvino não foi prefeito, não foi um senador, não foi um... Ele foi um líder e que, de alguma forma, as pessoas escutavam aquilo que ele falava. E a influência dele foi muito positiva naquele contexto. E aí, o que acontece? aquilo que estava permeando o cenário sociopolítico e teológico de Genebra estava sendo visto. Estava sendo visto. As pessoas estavam vendo o que estava acontecendo. Passou-se a ter uma organização. O protestantismo chegou. As pessoas mudaram de vida. Os imigrantes chegando. Os refugiados chegando. As coisas sendo organizadas. Aí surge uma crítica de Richel que diz o seguinte. Ele chamou o que estava acontecendo em Genebra de chauvinismo teológico germânico. Chauvinismo. É um tom irônico. Deboche. É uma espécie de nacionalismo luterano. E ele chama Lutero e Calvino de cabo militar prussiano. Quer dizer, ele está debochando, ele está fazendo uma chacota daquilo que está acontecendo. É como se eles estivessem sendo criticados pelo bem que faziam, mas ao mesmo tempo criticados de maneira debochada. Digamos assim. Calvino falava sobre política em seus sermões. Ou seja, ele não escondia na sua fala dominical, nos sermões que pregavam aos domingos, mensagens que estavam ligadas ao contexto sociopolítico, cultural e econômico de Genebra. William Stanford Haydn, ele diz o seguinte, nos sermões de Calvino há questões de ordem política e atribui a sua formação intelectual. Como eu disse lá atrás, Calvino tinha tanto conhecimento, um homem com uma mente ilustre, ele era, sem dúvida, um dos notáveis. E não tinha como ele, ao pregar, inserir no seu conteúdo de fala algumas questões, evidentemente, bíblicas, mas também fazendo uma análise do cenário econômico, social, do que ele via. É igual hoje, aqui no nosso contexto de Brasil, a gente vê a falta de saúde, a falta de moradia, a falta de segurança, a corrupção. Não tem como nós não falarmos de temas como esse. E os profetas do contexto do Velho Testamento, muitos deles foram levantados para condenar exatamente essas posturas sacerdotes, dos reis, de uma liderança que de alguma forma estava indo contra aquilo que Deus desejava. Então, a gente tem esse cenário onde Calvino insere nos seus sermões uma fala também, uma crítica ao que está acontecendo de forma política. Frank Grasgow argumenta o seguinte, ele fala assim, que a influente política de Calvino é resultante da doutrina da soberania de Deus que abrange toda a criação em todos os níveis visíveis e invisíveis. Então, para ele, a fala de Calvino, a construção teológica de Calvino, ela tem esse conteúdo que ressalta a soberania de Deus sobre o Estado, sobre a igreja e sobre o indivíduo, cada pessoa. E hoje nós sabemos que as igrejas que são verdadeiramente reformadas, o presbiteriano, ele crê que na doutrina da soberania de Deus, doutrina fundamental da nossa igreja. E Calvino já falava sobre isso, a soberania sobre o Estado, independente de que se o rei ou se o presidente, se o ministro era cristão ou não, sobre a igreja e sobre cada indivíduo. James Stephen, ele aponta quatro princípios ao que chamou de República Espiritual de Calvino. Enquanto o outro lá atrás fez uma crítica em tom de deboche, já James Stephen, ele fala o seguinte, ele fala que ele batiza, ele denomina o que Calvino fez em Genebra como República e Espiritual de Calvino. O que ele identificou que havia na fala de Calvino? Primeiro, que a vontade do povo era a fonte do legislativo. Lembrando que nós temos o judiciário, quem faz a lei, o legislativo e o executivo, o poder executivo. Então, que a vontade do povo era a fonte do legislativo. quem fazia as leis. Que o poder era de maneira mais própria delegado aos governantes. É um poder delegado, não é um poder, não é autocracia, mas aqui é um poder que é delegado, uma confiança que é delegada das pessoas para quem governa. Diz ainda, terceiro ponto, que num governo eclesiástico, o clérigo e o leigo têm igual autoridade. Pensa isso naquele contexto. da Idade Média, onde a Igreja Católica dizia o seguinte, que as autoridades clericais, eles eram os santos, eles eram a Igreja e eles eram os espirituais. E qualquer que estivesse fora desses três contextos era meramente povo. Então, pensa isso. E nesse contexto de Idade Média, Calvino está dizendo, num governo eclesiástico, o clérigo e o leigo têm igual autoridade. Não tem distinção. Então, ele vai confrontar também a questão da Igreja naquele contexto, que havia nos clérigos uma casta superior, uma casta superior em relação às pessoas, ao povo. e quarto, ele fala, não há aliança entre a Igreja e o Estado. Há uma separação inegável entre os poderes e a Igreja deve ser sempre ativa em relação ao Estado. O Estado é laico. Igreja é Igreja, Estado é o Estado. Um não deve interferir no outro. Então, nesse caso, gente, Calvino, ele mostra isso, não há aliança, não tem acordo, não tem junção, não tem casamento entre a Igreja e o Estado. E o que aconteceu naquele tempo? Durante esses quase 1.200 anos de predominância do catolicismo, praticamente, do século III até o século XVI, nós temos praticamente o quê? 1.200 anos de predominância onde a Igreja estava mais ou menos numa condição que se chama hoje fisiológica. você não sabia se era a Igreja ou se era o Estado quem mandava. Estavam tão amalgamados, tão atrelados, tão juntos, que não sabia quem era quem. Então, Calvino vai dizer, não há aliança entre a Igreja e o Estado. E James Stepan, ele vai dizer ainda que o calvinismo defende um sistema de governo popular, de acordo com as leis, baseado em Romanos, capítulo 13. Nós vamos ver depois o que Paulo fala em Romanos 13. Ele fala assim, que devemos receber a instituição do Estado com gratidão a Deus, como dádivas de suas mãos e mantermos-nos em vigilância para que a nossa fraqueza não se imponha ao poder do Estado. Então, ele está falando assim, devemos receber a instituição do Estado com gratidão, porque o Estado, ele traz organização, ele traz esse equilíbrio de coisas organizadas, pelo menos, pressupõe a bem da sociedade. E aí fala, como dádiva de suas mãos e mantermos-nos em vigilância. Vigilância em quem foi delegado o poder para governar o Estado, para que a nossa fraqueza, na nossa fraqueza, não se imponha o poder do Estado. Para que o Estado não se assenhore, já que ele recebeu aquelas pessoas que representam ou que são os representantes do povo que governam, eles não podem fazer uso da força e do poder que tem para oprimir as pessoas. Então, Calvino deixa isso muito claro nessa fala segundo esse teórico. Agora, uma análise após o período da guerra e a gente teve duas guerras, de 14 até 18, primeira guerra, depois a segunda guerra, mais ou menos, 38, 39, alguns, depende, 45, 5, 6 anos de guerra. Então, já agora 1939, período bem posterior. mas já num tempo em que nós temos já muita coisa vivida pós-reforma, Calvino, os novos teólogos, uma nova construção, aí você tem revolução industrial, você tem muita coisa que já aconteceu. Então, essa crítica agora é de um período bem posterior que é esse período pós-guerra. Ele fala o seguinte, o Charles Alders, ele fala assim, o calvinismo é, fora de dúvida, o poderoso campo da liberdade espiritual. Julgo um dever do calvinismo proclamar a liberdade espiritual. Neste mundo de pós-guerra, exatamente como nossos pais fizeram em dias passados, pois o movimento do mundo presente, mesmo depois que a ditadura foi derrotada, exige a nossa vigilância absoluta. Olha só o que ele está falando, já naquele período pós-guerra. Lembrando que a Segunda Guerra você tem a presença de Hitler, que defendia a questão do nazismo, da raça ariana, da supremacia ariana, você tem Mussolini, e os dois andaram juntos por um bom tempo, você tem o marxismo na Rússia, que estava também tomando força, e aí vem também em alguns países, a gente vai ver depois na aula dois, alguns países que aderiram à questão do calvinismo, e que consequentemente teve um outro entendimento, uma outra forma de desenvolver, sobretudo, no aspecto da sua liberdade. então ele está falando exatamente isso, então ele diz assim, percebe-se que a liberdade espiritual está ligada ao pensamento do calvinismo, então ele está falando isso, percebe-se que a liberdade espiritual está ligada ao calvinismo. Análise do pós-guerra de um sul-africano chamado Dutoit, ele diz assim, o calvinismo é a salvaguarda de valores constitucionais, porque lá em Romanos 13 vai dizer que toda autoridade é investida por Deus e ela é bênção quando ela age com justiça, o magistrado não é para ser temido, deve ser temido quando se faz alguma coisa errada, mas se está tudo certinho, é bênção de Deus, organização sociopolítica de um povo. aí ele vai dizer que o calvinismo é a salvaguarda de valores constitucionais, porque quem tem uma mente de que aquela pessoa foi instituída por Deus, ela vai estar buscando honrar aquele que foi eleito, que foi escolhido, mas ao mesmo tempo, ainda que nessa escolha seja uma pessoa perversa, ele vai ter como cristão saber como lidar com essa questão. Então, o calvinismo se constitui numa esperança para uma ordem política social, mesmo quando parece destruído pela tirania de outros poderes. Essa palavra do sul africano. E William Graham, ou William Graham, ele disse o seguinte, fazendo uma comparação entre três personagens históricos, Martin Luther King, Calvino e Malcolm X. Ele diz assim, prefiro colocar Calvino mais perto de Martin Luther King do que Malcolm X. Aí ele vai dizer, por quê? Calvino é um revolucionário construtivo, e explica por quê. Porque na prática, ele não permitiu nenhum tipo de rebelião e nunca aconselhou a quem quer que fosse a levantar uma espada contra o rei. Olha só, enquanto alguns querem mudança na estrutura com violência, aqui ele está dizendo que Calvino não estimulou nenhum tipo de ato assim. Como Calvino analisa as formas de governo? Como é que Calvino analisa isso? Um outro tema aqui dessa nossa conversa, desse resumo dessa aula de número um. Como Calvino analisa isso? Então, ele fala de três. fala da aristocracia, ou o governo dos nobres e dos notáveis. Ele fala que esse tipo de governo tem a vantagem de estabelecer o equilíbrio evitando extremos. Um grupo de homens capazes formando um colegiado que governa. Certamente, dentro daquele princípio que devem ter homens sábios, homens que tenham bom senso, discernimento, capacidade de crítica para julgar alguma situação. Ele fala da monarquia, ele fala que pode haver abuso da autoridade de um só homem, quando o rei é um rei sensato, ok, mas se é um rei maluco, se é um rei perverso, ele vai fazer besteira. Ele vê essa segunda forma de governo e fala da democracia ou governo representativo, onde nela corre-se o risco de descambar para a anarquia com o governo do povo. Então, ele cita essas três somas e, preferencialmente aqui, ele defende a primeira, dos notáveis, onde tem a vantagem de estabelecer o equilíbrio evitando extremos. São pessoas que representam o povo, notáveis, um grupo de homens capazes formando um colegiado que governa. E aí, o que a Bíblia vai falar sobre isso? Dentro desse contexto de autoridade constituída, a gente tem o que Romanos 13 vai nos informar. Eu vou ler aqui na íntegra o que diz o texto. Quando fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, Paulo está instruindo isso, a igreja de Roma, Calvino usa esse texto aqui para falar acerca dos magistrados e do respeito e da honra que se deve atribuir às pessoas que são investidas de poder. Desde um presidente, um governador, um senador, um deputado federal, estadual, um prefeito, um vereador, um juiz, qualquer instância, ou seja, qualquer pessoa que tem poder de decisão, se a gente pegar esse texto aqui na íntegra vai nos informar que foi investida de autoridade. E aí, Daniel capítulo 2, verso 22, também vai mostrar exatamente essa questão. Naquele contexto em que Daniel estava ali debaixo do império babilônico, porque ele foi levado cativo, ele estava na Babilônia nos dias de Nabucodonosor e logo no capítulo 1 e 2, ali tem a descrição do sonho de Nabucodonosor, quando ele tem um sonho e fica perturbado, não sabe o significado, ele chama os magos, ele chama os intérpretes, para que alguém pudesse dar a ele o significado do sonho, não consegue absolutamente nada e aí vem Daniel que vai conclamar aos seus amigos, seus três amigos, para orar com ele e para que ele pudesse então ter sabedoria de Deus para interpretar o sonho. e quando ele vai orar, ele ora da seguinte forma, seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então o que que Daniel está querendo mostrar para você e para mim que coaduna com o que Paulo fala em Romanos capítulo 13, que é Deus quem remove reis, é Deus quem estabelece reis. Então é Deus que coloca e Deus quem tira. É ele que faz isso. Agora, voltando para Genebra, o que que aconteceu com Genebra após a chegada de Calvino? O que que aconteceu? Aí a gente vai encerrar essa aula um, já com esse slide. O que que aconteceu? Sob a liderança de Calvino e seus colegas, Genebra se tornou a grande cidadela da fé reformada, recebendo refugiados e visitantes de muitos lugares da Europa. Essas pessoas, ao retornarem para os seus países, contribuíram para a ampla difusão do movimento reformado. Um desses refugiados foi o reformador escocês John Knox que em carta referiu-se a Genebra como a mais perfeita escola de Cristo que já existiu sobre a terra desde os dias dos apóstolos. Olha só. Então, aquela migração de pessoas que foram da França e de outros lugares onde houve perseguição, porque houve perseguição na Itália, houve perseguição em Portugal. Pessoas que migraram para Genebra, dentre elas, nós tínhamos aqui essa figura de John Knox juntamente com Calvino. Mas só que John Knox estava mais como um espectador. Ele está vendo tudo aquilo acontecer. Genebra sendo transformada na educação, Genebra sendo transformada no aspecto de assistência social, Genebra sendo transformada no aspecto do trabalho, do emprego, do salário, a prosperidade que criou dentro desse contexto, porque algo aconteceu positivo ali e que gerou prosperidade, crescimento econômico e bem-estar social e econômico da população. Resultado, isso foi algo que brilhou aos olhos de John Knox. John Knox vai tecer esse comentário fantástico, que Genebra era a mais perfeita escola de Cristo que já existiu sobre a Terra desde os dias dos apóstolos. Então, você há de convir comigo que a reforma protestante teve os seus, digamos assim, vários degraus. você tem Martí Lutero que vai abrir a porta e vai mudar todo aquele cenário. Você tem John Wycliffe, John Huss, você tem agora João Calvino, você tem agora esse movimento chegando em uma cidade e mudando a estrutura daquela cidade e agora influenciando a cabeça de alguém que está voltando para o seu país, para a Escócia, que é John Huss. E aí, a gente sabe que John Huss quando chega na Escócia não fica calado, porque John Huss começa a pregar e a influência de John Huss foi tão importante que atribui-se John Huss como sendo o pai do presbiterianismo, porque ele leva para a Escócia aquele movimento da reforma e que por conta de John Huss aquilo vai chegar na Escócia, vai chegar na Irlanda e isso vai crescer abundantemente. Então, a reforma foi algo tremendo e, nesse caso, Calvino como um homem que pensou além do seu tempo e que teve uma influência não somente no aspecto teológico, mas no aspecto sociopolítico, cultural e econômico. e até hoje nós olhamos para Calvino de forma positiva por sua influência. Então, quem é presbiteriano e sabe disso sente até alegria, orgulho por conta do fato de que na história da nossa igreja, nas páginas, não tem só sangue, tem gente que contribuiu socialmente com o mundo e hoje o que nós temos ou o que foi perdido de alguma forma advém de todo esse cenário, de todo esse contexto. Aqui a gente encerra essa aula e depois você vai ter contato com a aula de número 2. Espero vê-lo lá. com a aula de número 2. Tchau. Tchau. Obrigado.